Apesar da estiagem na metade sul do estado, a Ematerascar estima que esta seja a segunda maior safra de verão do estado. A expectativa de produção foi divulgada durante o já tradicional café com leite para imprensa, na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. No segundo dia da Expo Direto Cotrijal, a Ematerascar anunciou em seu tradicional café com leite para imprensa a estimativa de colheita das culturas de verão. E apesar da estiagem registrada na metade sul, esse deverá ser o segundo melhor resultado da história, com um total de 30 milhões e 250 mil toneladas colhidas, uma redução de 9,1% em relação à safra recorde anterior. A expectativa é positiva de manter a projeção inicial da média histórica do estado, Inclusive, se confirmando esses dados, nós teremos a segunda maior safra da história. Havia uma perspectiva de chegar muito próximo de um recorde também, em função especialmente do aumento da área da soja e do uso de inovação pelos agricultores. Os agricultores vêm fazendo um esforço muito grande no sentido de acompanhar a tecnologia e fazer o melhor no cultivo dos cultivos de verão aqui no estado. A agricultura é uma atividade de risco. Os agricultores ainda trabalham muito dependentes do clima em todo o estado. Felizmente, grande parte do nosso estado não teve essas adversidades, teve chuvas bem distribuídas. O que não se pode deixar de levar em conta e que para aquelas regiões onde choveu menos ou foi mal distribuída a chuva nos últimos meses, o impacto é terrível, é muito preocupante para a economia dos municípios e especialmente dos agricultores da metade sul, onde teve essa quebra de safra. É claro que a representatividade em termos de soja e milho especialmente é menor daquelas regiões e então não impacta a estimativa em relação à média histórica, mas muito fortemente os agricultores daquelas regiões. Então, que isso sirva de lição para a gente ir aprendendo a lidar melhor com isso, a plantar no melhor momento e se preparar para isso com reservação de água, irrigação, na medida, obviamente, que os agricultores possuam recursos, que hajam políticas públicas ajustadas para isso, para que os agricultores possam ter viabilidade também para fazer essas estruturas para ter a segurança de produzir mais tranquilo. O impacto na economia estadual é de 27 bilhões, cerca de 3 bilhões a menos do que na safra passada.